A CIDADE NO BRASIL Eu sou o celebrante de casamentos ecumênicos Gilberto Braga E nessa série de mensagens onde mostro pra você noivinha, você noivinho Alguns textos que eu utilizo nas celebrações, nas cerimônias Textos que falam de amor Textos que falam de romantismo Textos que contam a tua história de amor Aquele dia onde tudo começou, no shopping, na praia, no baile, no show, enfim Aonde essas duas almas gêmeas Como esses dois aqui, lindos bonequinhos, noivinhos que estão aqui do meu lado Eu falo de um texto que diz assim Amar não é se envolver com a pessoa perfeita Aquela dos nossos sonhos Pois não existem príncipes nem princesas Encare a outra pessoa de forma sincera e real Exaltando as suas qualidades Mas sabendo também entender os seus defeitos O amor só é lindo Quando encontramos alguém que nos transforme no melhor que podemos ser Nos transformar no melhor que podemos ser E quem poderia fazer isso? Seu grande amor Aquela pessoa que você encontrou, que você conheceu, que fez teu coração bater forte E ali tudo começou E ali a história de amor de vocês sendo contada Luiz Fernando Veríssimo é um autor também maravilhoso E ele escreve algumas coisas que eu gosto muito Como um texto que diz assim Beijos e abraços Aonde ele fala de como roubar um coração É preciso que seja com muita habilidade Tem que ser vagarosamente Disfarçadamente Não se chega de qualquer maneira Batendo na porta do coração de alguém, não Tem que se aproximar com respeito Com romantismo, com carinho Com segurança Suavemente Acoderar-se Desse coração aos poucos Com cuidado Com carinho Não se pode deixar que percebam que ele será roubado na verdade Tem que surtá-lo docemente Olha que coisa linda esse romantismo Conquistar um coração de verdade dá trabalho É que a paciência É como se fosse fazer uma colcha de retalho tecido Então a música diz Como é grande o meu amor por você E assim como a música diz Como é grande o meu amor por você Esse seu amor merece uma vida a dois Uma caminhada numa estrada Felizes para sempre Eterno enquanto dura Deve ser uma eternidade É assim que eu penso Eterno enquanto dura Deve ser a eternidade Enquanto durar a vida de cada um juntos Porque o que uniu vocês Não foi a beleza Não foi o dinheiro Mas foi o amor Sentimento único Quando existe amor Uma relação não pode acabar E amar é isso Amar é descobrir um mundo novo Às vezes no meio de uma tragédia No meio de uma tristeza No meio de uma decepção O amor vem e limpa nosso coração Lava nossa alma Lava nosso corpo E faz com que sejamos novinha em folha Existe uma música antiga que diz You make me feel brand new Você me fez novinha em folha Fala de Deus Sim Mas também fala do amor O amor que nos transforma O amor que nos faz sermos O melhor que podemos ser E é assim Eu acredito no amor Eu celebrante de casamentos E com o Ménico de Gilberto Braga Por vocação Por dom De Deus E por vocação Acreditar Que o amor E pelo amor vale a pena Vale a pena Se casar Ter uma cerimônia linda A noiva de vestido branco Maravilhoso Um noivo lindo Uma festa com alegria Uma festa com descontração E com muito romantismo Inesquecível É assim que precisa ser E você noivinha E você noivinha merece Merece ter uma cerimônia Inesquecível Uma cerimônia Onde não falaremos De religião Falaremos sim De amor Falaremos de Romantismo Falaremos de alegria Descontração Sonhos e projetos Entre no nosso site No nosso blog www.celebrantegilbraga.gistenceblog.com Gilberto Braga O celebrante que fala de amor Celebrando casamentos E realizando sonhos Um beijo no teu coração Tchau E até a tua cerimônia Tchau Tchau noivinhas Tchau 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 Tchau